É comum, principalmente nas lojas de eletrodomésticos, o vendedor oferecer a chamada garantia estendida. O consumidor paga um valor a mais e tem direito ao reparo do produto após o fim da garantia do fabricante. Mas nem sempre é assim e por isso é preciso ficar atento. Dona da CIP comprou o ventilador e aceitou a oferta de contratar uma garantia estendida. Pouco tempo depois o produto apresentou defeito, mas o investimento não valeu a pena. As complicações com o serviço do seguro foram maiores do que ela esperava. Cheguei lá, disse que não podia ir, botou muita dificuldade. Tinha documento e tudo, então não faço garantia estendida ou não. A garantia estendida dá direito ao reparo do produto após o término da garantia original do fabricante. Na maioria das vezes ela é oferecida no momento da compra, para que o cliente tenha a maior sensação de que vai usufruir do produto sem se preocupar com futuros defeitos. Eles insistem tanto que a intermina, termina fazendo. Ganha pelo cansaço. Exatamente, o bom vendedor consegue pelo cansaço, vencer pelo cansaço. Cria muita expectativa na pessoa, a pessoa levar aquele produto, quando a pessoa vai ver, não é nada daquilo. E para destrocar aquela mercadoria é muito protocolo. Na hora de contratar esse tipo de serviço é preciso ficar atento à cobertura da garantia estendida. É que muitas não asseguram todo tipo de defeito. E aí nesse momento o consumidor descobre que ficou no prejuízo. O importante para o consumidor no momento da compra, além do preço, da condição de pagamento, é observar muito bem na nota se a garantia estendida vem discriminada e pedir a pólice, as informações que vão dizer aquilo que está coberto ou não. E aí vai fazer a diferença entre eu buscar o fabricante ou buscar a seguradora da garantia estendida. O superintendente do PROCON ainda alerta para a compra casada, prática comum nas lojas de eletroeletrônicos, mas que é considerada abusiva, com pena de multa para quem praticar. Qualquer momento que ele perceber, seja desde a oferta, na hora em que se apresenta para ele, ou após assinar o contrato, chegar em casa e perceber, ele sempre vai ter à disposição os balcões de atendimento do PROCON. O segredo para não cair em armadilhas e ficar no prejuízo é ler a pólice da garantia com calma. Comparar se vale a pena pagar o preço do serviço e, como sempre, a pesquisa não pode faltar. Eu entro no Google, pesquiso sobre o produto que eu vou comprar e lá vai estar escrito, as pessoas falam sobre se está se agradando com o produto ou não e aí eu vou baseando nisso, por pesquisa. E aí